Oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim. Gente, eu estou aqui no modo centro, no setor amarelo, eu estou na Corujita Baby, certo? E a gente vai mostrar aqui o que ele tem de variedades, preços para vocês, então vamos conferir. Olha só gente, ela tem bóris infantil, regata, eles tem que tamanho os bóris? Tem o PMG, lisos e estampado, que malha é essa? Um suplex, né? Parecido com um suplex. Aí ele fica de quanto regatazinha? Fica de... De seis e... O varejo de sete. Atacado fica de seis reais esse regata, de seis não atacado e o varejo fica de sete. Aí eles também tem com manguinha, gente. Tem assim, de manguinha, os de manguinha fica de quanto? Olha que lindo. Sete reais no atacado e no varejo de oito? Nove. Nove reais no varejo e o atacado fica de sete. Esse de manguinha curta, viu gente? Ela tem com várias estampas. E também tem o de manguinha longa, olha só que lindo, ó. Ele vem com um lacinho assim. Lindo. Fica de quanto de manguinha longa? Dez. Dez reais no atacado. Eles tem tamanho PMG também. Esse aqui é parecido com uma malha canelada. Malhinha canelada. PMG. Mas as crianças assim, mais ou menos, que tamanho? Olha só, gente. Essa aqui é como se fosse uma malha canelada. Lindo eles. E vai achar assim, o tamanho, acho que vai achar criança de um ano, até uns dois, né? Vai depender da criança, né? Também. Depender da criança. Então tá valendo super a pena. Eles tem variedade também em estampa. Olha só, imensa variedade em estampa que ele tem. Tem liso. Tem neles em estampa, os bórios, gente. Uma imensa variedade, olha só. E ele também tem camisas. As camisas ficam de quanto? Fica R$12,00 no atacado e R$15,00 no varejo, viu? As camisas. Olha só, gente. As camisas, ó. Essas aqui são as camisas, viu? Ele tem várias estampas dela, né? Várias estampas, ó. Elas são em algodão, viu, gente? Tamanhos PMG. PMG. E são em algodão. Muito bom. Vou deixar aqui os apps de venda deles pra vocês entrarem em contato. Então, aqui, gente. Os apps de venda deles, eles entregam pra todo o Brasil. Excursões, transportadora e correio. Os apps de venda deles é 819-9303-0304, viu? O estragan é arroba corujita baby20. Setor amarelo aqui no Moda 100. Rua M, Box 101, certo? Então, entrem em contato, corram já e façam já suas compras. A parte de 20 peças é a parte de 10 peças. A parte de 10 peças ele já envia, certo? Tchau. Tchau.